Passou o João Paulo, ele viu, voltou ali a bola no João Paulo, tenta o lance individual, o João Paulo preferiu a jogada mais atrás, o Ellington devolve no João Paulo, o Vitor passa em velocidade, joga na área, João Paulo, grafite! Gol do Santa Cruz! É de grafite! Depois de 13 anos, ele volta a fazer a festa do torcedor do Santa aqui no Arruda! Grafite! Na reestreia com a camisa tricolor pernambucana, grafite faz o primeiro do jogo!